Se você já sabe que conhecimento não ocupa espaço, imagine então o que dizer da sabedoria de Deus. Aquela que te capacita para ser melhor naquilo que você faz em todas as áreas da vida. Na sua vida pessoal, na igreja, no trabalho, em todas as áreas. É nisso que a gente acredita. Mas calma que eu não estou aqui para te oferecer simplesmente uma nova opção de curso online. Você tem vários por aí. E nessa época em que está todo mundo cansado, sem dinheiro, sem tempo, talvez não seja isso que você está buscando. Eu quero te apresentar um conceito diferenciado de uma experiência de aprendizado, chamada Alvo em Casa. Nós já testamos essa metodologia com milhares de alunos nos últimos 10 anos e agora estamos chegando até você. Você vai ter conteúdo, mas também vai ter interatividade, participação, conexão com outras pessoas, no seu ritmo, no seu jeito, em vários assuntos. Quer conhecer mais? Clique no link na descrição desse vídeo. Veja lá o que você tem que fazer para participar dessa jornada chamada Alvo em Casa. Espero você!